E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise aqui no canal, o Aleyton Silva aqui e no vídeo de hoje vamos fazer análise do Bitcoin que deu uma alta bem interessante fez uma alta bem interessante nessas últimas semanas e agora está parando ali pela região dos 8.600 dólares, vamos ver o que a gente pode esperar para essa semana no Bitcoin então antes de mais nada, se você gosta do nosso trabalho já deixa o seu gostei se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e bora para o vídeo de hoje Pronto pessoal, cá estamos no gráfico semanal do Bitcoin e a primeira coisa que a gente pode observar é que as médias móveis estão muito próximas de se cruzarem se tivermos um candle de alta relevante essa semana, como foi o candle de alta da primeira semana de janeiro nós devemos ter o cruzamento das médias para cima e isso dá força para o movimento de onda 3 no gráfico semanal podendo levar o preço tranquilamente lá para o topo histórico, quem sabe lá para os 18, 20 mil dólares então vamos aguardar se essa semana tiver um movimento de alta, o que eu acredito que não vai acontecer nós teremos provavelmente o cruzamento das médias no semanal outra coisa para ficar atento é que no semanal finalmente nós estamos tendo aí um candle de força vendedora um candle que mostra a força vendedora, por que disso? porque a gente tem uma sombra superior relevante pessoal nós tivemos uma força compradora entrando, só que o candle acabou os vendedores acabaram entrando aqui e deixaram essa sombra no gráfico deixaram essa sombra aqui para a gente no gráfico semanal apontando que a força vendedora entrou forte aqui e a gente pode ter uma correção sem contar também que nós estamos na região de resistência essa região aqui é uma região de briga interessante para o preço e provavelmente o preço ia segurar aí, foi o que aconteceu a minha expectativa agora é que ele faça uma pequena correção para corrigir um pouco dessa alta que a gente teve aqui na primeira e na segunda semana de janeiro indo para o gráfico diário, o que é que nós temos? nós temos aí um canal de baixa rompido o canal de baixa foi rompido nós temos o preço com uma certa força compradora fez esse movimento de alta para configurar o rompimento do gráfico diário, do canal do gráfico diário temos essa linha de tendência aqui formada também no gráfico diário e nós temos o preço um pouco esticado próximo ali de uma região de resistência do semanal a minha expectativa agora é que o preço faça essa correção mas eu não espero que a correção acabe levando o preço lá para baixo de novo fazendo uma onda de baixa forte acredito que o preço vai fazer essa pequena correção e depois a gente vai ter uma continuação dessa alta que foi começada aqui, que começou por volta dos 6,900 e pode levar o preço tranquilamente nessa próxima onda até os 10 mil dólares depois disso, quem sabe a gente tenha mais algumas ondas de alta caso o preço continue corrigindo e fazendo movimentos autistas para bater lá os 13 mil dólares que é esse topo aqui em cima pode acontecer também do preço direto lá nos 13 mil mas acredito que a gente vai ter correções ao longo do caminho e antes de terminar o vídeo eu gostaria de trazer um recado para vocês já saiu o curso Quant Trading na Prática onde eu ensino vocês a como começar no trading quantitativo utilizando o Excel então você consegue acessar aqui o meu site wstrader.com.br e dar uma olhada no conteúdo desse material, desse curso basicamente vou mostrar para vocês o que você pode fazer caso você faça um curso como esse caso você tenha esses conhecimentos aqui estão as operações de uma das estratégias que eu venho trabalhando esses últimos dias e aí você vê que ela acertou aqui essa baixa muito grande acertou essa pequena alta essa outra baixa muito grande e ela acerta bastante os resultados dela são esses aqui desde 2014 apresentando resultados bem bacanas resultados bem consistentes esse período aqui que está sem operações é porque está com a operação aberta e não foi fechada ainda e aí fica assim mostrando como se estivesse lateral mas quando a operação for fechada vai ter um boom para cima já que a operação está positiva você consegue construir estratégias com risco baixo um drawdown de 11% com um ganho líquido muito alto que foi mais de 900% em poucos anos então é bastante para esse tipo de estratégia e uma estratégia que consegue mesmo acertando menos de 40% ela consegue ter um ganho muito alto ela consegue ter uma curva de capital muito alto você também consegue quantificar as suas ideias de trading você tem que criar estratégias personalizadas usando o excel uma olhada de capital analisar o risco dessas estratégias isso aqui é uma parte de uma planilha que eu disponibilizei lá para o pessoal do grupo VIP da AWS Trader que tem acesso a essa planilha e consegue operar essas estratégias seguindo os sinais que eu mando lá nos nossos grupos VIP também sabendo gerenciar o risco com base nas nossas planilhas você consegue construir essas estratégias caso você tenha os conhecimentos do curso você, claro, se dedique bastante nada é fácil não existe algo mole dado de mão beijada para ninguém você precisa se dedicar bastante para conseguir desenvolver as suas próprias estratégias se você se interessar no curso basta vir aqui no meu site wstrader.com.br vir aqui em trade quantitativo clicar em saber mais só para falar para vocês em breve vai sair o curso de análise técnica em breve vai sair esse curso de análise técnica que já está nas partes finais de gravação porque é um curso que eu pretendo dar uma certa ênfase em algumas coisas por isso está demorando um pouco mais enquanto isso o trading quantitativo que é o meu principal foco hoje eu alio as duas coisas você pode fazer os cursos independentes mas se você aliar as duas coisas é a melhor forma possível para você conseguir tirar extrair o melhor do mercado construindo as suas próprias estratégias só dar uma olhadinha aqui tem um vídeo explicando para vocês mostrando aqui um pouco dos módulos é só conferir lá no wstrader.com.br espero vocês lá então era basicamente esse o recado espero vocês lá no curso pessoal espero que vocês possam aprender bastante tem bastante conteúdo aqui no canal sobre trading quantitativo mas caso você queira se aprofundar e aprender a aplicar tudo isso no Excel você consegue aprender utilizando esse curso que eu acabei de lançar perfeito? então era basicamente isso pelo vídeo de hoje pessoal se você gostou deixe o seu gostei o que é que você espera para o Bitcoin para esses próximos dias comenta aqui embaixo para eu ficar sabendo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito aqui no canal nos vemos na próxima semana com o vídeo do CryptoTrade vejo vocês na próxima see you next time e aí e aí e aí e aí e aí